MÚSICA Olá da roça, opa, o K2, hein? K2 deu sinal aqui, Ana. Deu. Quebraram alguma coisa aqui, ó, um santo, ó. Baseada cheia de santo quebrado aqui no chão, ó. Vocês deixaram cair ou se quebraram por querer. Ó, aqui, ó. Ó, pedaço da imagem aqui também, ó, a roupa da santa lá, ó. Ah, era de Nossa Senhora. Gente, era a roupa da santa lá. É muita falta de respeito, santa quebrada ali, ó. Ó, o K2 está sonando novo. Fala, galera, Ciborgue na Era. Começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a... Rapaziada, seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar. Estamos aqui atrás de lugares pra vocês, lugares novos aí pro canal. É... Quem quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no Ciborgue... Ciborgue... Ah! Vai lá no meu Instagram, Ciborgue3Y. Tem lá como consigo trocar uma ideia com vocês, coisarada. Quem quiser ajudar o canal de alguma maneira, vou deixar o Pix aí também. A chave. A chave do Pix aí. Toda ajuda é importante pra gente, né, conseguir bancar os combustíveis, coisas do tipo, coisarada, aquele nosso jeitão. Porque o nosso canal, infelizmente, ainda não nos banca, tá? Beleza, galera? Olha só. Encontramos essa igreja aqui. É... Ela não tá abandonada, mas tá, tá ligado? Tipo assim, eu acho que eles usam ainda, mas é uma cidade aqui que é bem no interior. É... Dá pra ver que tem energia, tem tudo. Só que... Tá bem mal cuidada, tá meio... O poste tá caindo. Vamos ali filmar ela direitinho pra vocês, fazer uma investigação. Vamos ver se o K2 vai acionar. E é isso aí, né? É isso aí. Mesmo vendo que a igreja tá meio que abandonada... Um eco demais, tá dando. É? Uhum. Ela é uma igreja bonitinha, se tivesse tudo pintadinha, tudo certinha, né? É, galera. Ali também tem uma construção que não tem mais nada no meio do milharal. É, a igreja tem uma roça de milho do lado. Então, como a Ana falou, parece um filme de terror, tá ligado? Tô aqui com o K2 em mãos. Vamos medir, ver se tem alguma energia aqui na igreja. É, passo uma BR lá atrás. Então, o local aqui é bem estilo filme de terror mesmo, tá ligado? Ó, dá pra ver que é essa. É falta de manutenção mesmo. Não sei se realmente eles abandonaram. Mas se não tá abandonada, tá bem mal cuidada, tá ligado? Só o K2 aqui na igreja. Corsem, né? Correme! Corroma TV Correm! Ali eu acho que era o salão né, o Cadu está de boa. Olha a paisagem aqui atrás para vocês, lá passa BR como eu falei, do lado da roça, opa o K2 hein, K2 deu sinal aqui Ana, deu, do lado da roça, opa. Quem é que chegou perto aqui agora do K2, pode se aproximar novamente, deu um barulho aqui agora, pois é, não acho que era uma, não era, acho que era onde eles botavam uma imagem, por que fecharam a janela então Tamos? Eu vi que chegou alguma energia aqui perto do K2, consegue chegar aqui próximo de novo, não estou aqui para afrontar, tá bom, o salão aqui, olha eu acho que está tudo abandonado mesmo, não é né, porque o salão aqui está quebrado, olha tem banco da igreja aqui, olha, tudo abandonado. O salão está abandonado, tem banco ó, vou entrar ali sobre errado, olha tem banco da igreja ali, tem tudo, tá ligado? Vamos ver se a gente entra ali, está fechada a porta? Não, por baixo está aberta, não, por baixo está aberta, está aberta ó, cessa, olha os bancos, banco da igreja aqui ó, será que realmente vocês abandonaram a igreja também? Fecha a porta aí. Aqui, quem fica aqui já está aberta? Aqui é a porta aí. Censa. Vamos ver ali, vem. Olha uma coleta aí. A coleta é de jogo, né? Uhum. Você quer um lugar de fazer festa. Quebraram alguma coisa aqui, olha um santo ó. Rapaziada, cheio de santo quebrado aqui no chão Não sei se deixaram cair ou se quebraram por querer Olha aqui Pedaço da imagem aqui também A roupa da santa lá Gente, olha a roupa da santa Que pecado Falta de respeito total Lembrando galera que tem muita gente que pergunta A nossa religião, eu sou da religião de Deus Acredito em Deus Não me apego a nenhuma religião O importante Olha, tem uma cruz ali O importante é a gente fazer o bem Respeitando todas as religiões Uma cruz ali, não é? Aqui também Olha só Calma, calma Estamos aqui agora Primeiro vamos ver aqui Censa Aqui uma cruz bem grande No chão também Duas cruz não Mano, chega perto Tá com medo Passou? Sério Tá vindo aqui Tá, veja aí Três cruz aqui rapaziada Três cruz grandes Tudo jogado O que foi? Qualquer coisa dá pra sair por ali Tem um buraco ali O K2 não deu sinal aqui Mas é Galera, o que a gente tem a dizer É que é muita falta de respeito Deixar cruz Banco de igreja Tudo jogado aqui É muita falta de respeito Santa quebrada ali Ó, o K2 acionou de novo Será que a câmera pegou? Tu vi se não? Será que é coisa nos meus olhos também? Ah, não pode Cara Eu vi muito o K2 acionar Depois eu vou ver aí na câmera Se o K2 acionou realmente Rapaziada Deixar a roupa da santa Ali, pelo menos aqui em cima Não deixar no chão Eu já tô louco pra chegar em casa E ver se o K2 realmente acionou Ou se é coisa da minha cabeça Faz aqui cheio Hã? Aqui é cheio Também, olha pra cima Aqui tem umas coisas Eu acho que é toalha Ó, uns balcão aqui Rapaziada A gente tá sem lanterna aqui A gente não imaginou Que ia achar esse local aqui Um armário aqui caindo também Que roupa é aquela ali que tem? Parece de santo, né? A roleta de jogo Árvore de natal E o resto Os vândalos quebraram tudo Eu acho que tinha Bem mais Ó, ó, ó O K2 agora acionou Agora eu vi Bem aqui na entrada Quem é que está acompanhando a gente Pode chegar aqui perto do K2 novamente Não estamos aqui pra afrontar vocês, tá bom? Agora eu vi Tomara que a câmera pegou Consegue chegar aqui perto do K2 novamente Você está acompanhando a gente? Consegue chegar aqui perto desse aparelho? Se tiver algum espírito aqui também precisando de ajuda Eu não sei o que aconteceu nesse local Eu não sei se você veio aqui procurando Procurar ajuda também Pode chegar aqui perto desse K2 O que é isso aqui? Vamos lá Vamos lá Ó, galera A gente não arrombou nada, tá? Já estava Estava tudo aberto Pode ver que se a gente tentar abrir a igreja Vai abrir Vai abrir? Vai abrir Acho que não, né? Não, não Não vejo mais Rapaz, o K2 acionou três vezes ali Que eu vi ali Meu pé está todo cagado E seria interessante a gente fazer um Spirit Box Aqui na frente, né? Aqui dá muito eco, cara Não, não dá, né? Está aberta Está aberta Não, é fácil de abrir Então está aberta, né? Do caso da lado tem espaço Mas está fechada, no caso Está fechada Dá mais uma volta aqui Quero ver se o K2 vai acionar Aquela hora acionou ali atrás também Ó, era assim, ó Era a janela assim, ó Por que que eles... Então realmente eu acho que fecharam, né? Aham Deve abrir para cima por isso Aham Acho que os vândalos vieram aqui roubar Coisarada Como é que tem gente que tem coragem De entrar e quebrar tudo, né? Pelo que eu vi Primeiro eu acho que eles arrombaram lá Aquele buraco lá E roubaram as coisas Depois começaram a quebrar os vidros tudo E desistiram, né? Aí fecharam aqui para não ter mais É É uma dó Tem gente que tem coragem de quebrar santo Essas paradas Mesmo a pessoa não acreditando Ou não é da religião Não precisa fazer isso, né? Tem que ter o mínimo de noção Galera, eu vou entrar de novo Para testar o K2 Fazer algumas perguntas Ou coisa do tipo Porque eu estou com uma pequena dor de cabeça Eu já fiz Spirit Box Na outra casa ali que a gente filmou E tem gente que acha que é fácil É só filmar E o sobrenatural Ele suga muita energia da gente Então não é legal fazer Spirit Box Enquanto a gente já está cansado Por isso que eu não gosto de gravar Mais de um vídeo por dia Enfim, eu só vou passar o K2 ali Ver se realmente é preciso fazer Spirit Box Vou fazer algumas perguntas Se tem algum espírito precisando de ajuda Ou coisa do tipo Fazer uma oração também, né? E mais pelo que eu vi O K2 acionou aí algumas vezes, beleza? Vamos de novo ali para ver Tirar esse... Fazer o tiratema Não é mesmo? A Ana já está toda cabreira ali Censa O espírito que chegou perto de mim aqui Consegue chegar perto novamente Aqui desse aparelho Que está aqui na minha mão Ah, é? Fica aí na janela Não susto, feia Pode chegar aqui perto desse aparelho Ô, Ana Faz assim, ó Fica aí na rua, tá ligado? E se vir alguém, tu me fala Já volta aí Consegue chegar próximo desse aparelho aqui Não estou aqui para afrontar vocês Tá bom? Estou aqui para ajudar Faça algum barulho Mexe algo Estou aqui com a mentora Inês também Eu posso Pedir para ela ajudar vocês De alguma maneira Eu sei que tem algum espírito Alguma energia que acompanha nós aqui Você pode chegar próximo Eu não tenho medo Eu respeito Tá bom? Não estou aqui para afrontar Nem desrespeitar vocês Estou aqui apenas para ajudar De alguma maneira Eu estou indo para casa Se você de alguma maneira Quer chamar minha atenção Faça algum barulho Chegue perto do K2 Que eu tento a comunicação com você Por Spirit Box Pelo portal Tchau O K2 não deu sinal Novamente Fiz uma oração ali galera Para ajudar esses espíritos E eu não vou conseguir Fazer o Spirit Box Como eu falei Não é brincadeira A gente tem que estar Com a energia bem elevada Para fazer O Spirit Box E A gente já gravou Outra casa ali Que foi bem pesado Por isso que eu não vou Repetir novamente Tá bom? É né? Então é isso aí rapaziada Vamos finalizar Fiquei devendo O Spirit Box aqui Mas é mais um local Que a gente pode voltar E fazer o Spirit Box Coisarada Tamo junto Até a próxima Valeu Valeu